O senhor que cuida do prédio? Ele queria fiscalizar o prédio pra ver se tá tudo certo a obra É o arde do proprietário Não sei, a gente só veio a trabalho Salve, salve galera! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo Bom galera, hoje a gente vai fazer uma brincadeira com o tiozinho dos cachorros, né mano? E já aproveitar e matar a saudade do velho Porque faz alguns dias já que a gente não vem visitar ele Até porque, galera, a gente quer dar um tempo pra ele, né mano? Porque esse ano a gente não quer perder a amizade do velho Então a gente vai vir aos poucos ali, mano Tamo maneirando, né mano? Vocês podem ver que a gente tá vindo só de vez em quando Quando vem é pra trazer alguma coisa pra ele É pra trazer uma ajuda pra ele, né mano? Quando é fazer uma trollagem com o tiozinho Eu já não vou nem mostrar a minha cara, tá ligado? Não gosto nem de aparecer Eu convidei meus amigos, eles estão aqui dentro do carro Inclusive, veio um lá de Curitiba, né mano? Pra gente fazer essa brincadeira com o tiozinho Fala, mano Tu tá de pastor hoje, né pai? Hoje eu tô de pastor, mas não vai rolar essa ideia de pastor, mano Eu não sei atuar Vou chegar lá, o tiozinho vai vir bater em mim e tá com a arma pra cima de mim, mano Ó, o tiozinho, ele não sabe quem é tu, tá ligado? Mesmo assim, mas ele tem arma Você só foi uma vez e quando a gente foi lá, ele tava puto com nós, né? Ele não... E ele tá puto ainda? Não, é que assim, agora ele tá de boa Mas você já veio fazer merda com ele hoje, né? Não, mano Então, a brincadeira vai ser bem de boa É tipo, é bugar o cérebro dele, tá ligado? Ô, ô, bro, abre aí, mano E o que que é nesse vídeo que você tá abrindo com a mão? É automática, com a mão? Você acredita que o cara me chamou, gente? O cara me chamou pra churrasco, cervejada, curte com a galera E eu cheguei um pedacinho, um pedacinho Você participou do melhor vídeo, tá ligado? E não gostou por quê, véi? Porque eu tenho medo, porque você falou que já cobra Você não sabe o quanto de gente que quer participar desse quadro, véi Então vem, vem, gente, vem participar, vem participar, vem Ô, mano, eu só sei que era pra você participar uma semana de vídeo com nós E você fez um vídeo e vazou pra tua cidade de novo É claro, eu sou bundão, eu tenho medo Mas é o seguinte, mano, a gente vai fazer uma trolagem com o tiozinho de cachorro Já viu o tiozinho de cachorro? Pessoalmente não, né? Mas pela TV você já viu, né? É brabo, mano Dizem pra você, ele assusta, cara Eu ouvi umas coisinhas já Mas é o seguinte, galera, vou entrar aqui dentro do carro Só pra explicar pra vocês Porque a gente tá aqui na rua, né? Que tá fazendo um barulhão Você só fala em outra língua, né, mano? Nossa, muito, 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 muito Só falar bem mesmo? Nossa, fluentemente no haitiano Não falar nada em português A ideia é só falar haitiano Só que daí ele chega primeiro, tá ligado? Sim Com certeza o velho vai ficar sem entender nada Ele vai ficar perdido Eu acho que o tiozinho vai entrar pra dentro da casa dele Ele vai fechar a porta Porque assim, galera, o dono do prédio Ele vem direto fiscalizar, tá ligado? Só que às vezes ele não vem Ele manda alguém vir E nisso que vai dar certo nossa parada, entendeu? Ele vai achar que vocês estão encarregados do prédio Ele vai se cagar Eu acho que ele vai se cagar Mano, não é que vai se cagar Ele vai atender vocês de boa Se ele não souber que é eu Então a gente tem um problema seguinte, mano Como é que a gente vai filmar? Porque o único lugar que tem pra mim posicionar a câmera É no prédio dele Só que, cara, se eu subir lá primeiro Os cachorros vão me fragar, ele já vai saber Então eu não sei o que a gente vai fazer, mano Ah, tem uma ideia, mano Dá pra ele ir lá, na hora que ele chegar lá na porta Os cachorros vão tudo nele Ó, eu acho que assim A gente colocar uma câmera escondida no bro Esmigo Deixa eu abrir ele Abra o porta-malas lá, tirar o Esmigo do porta-malas O Esmigo hoje vai ser o cameraman Só que o problema é que o Esmigo tá numa tremedeira, velho Que não sei se vai dar, hein, velho Ô, Esmigo Forna aí, Jaguar Ô, homem Ô, você vai ter que fazer um papel muito importante hoje, mano Eu não Deus o livre, velho Olha, eu tô na tremedeira Três, quatro, tira essa aí pra fumar, homem Deus o livre, velho Eu não vou Não consegue segurar a câmera? Chama o café Por quê, velho? Vamos, pô Não, o café, velho Tem o cameraman profissional Vamos, o café tá fruto Vamos, vamos, é você mesmo Não, mano Que tremedeira o quê? Estabiliza esse negócio aí Olha a tremedeira do cara, velho Segura com as duas mãos Imprensa, vem a câmera na mão Se você pegar no microfone Vai bugar o áudio, entendeu? Pô, tu não sabe filmar, mano Dez anos aí não aprendeu ainda Segurar a câmera Ah, eu vou assegurar aqui Não, mas não precisa tremer tanto, velho Vem cá, eu vou explicar pra vocês A gente começou o vídeo aqui na... Mas nem chegando Na estrada Tá passando ambulância, polícia Carro buzinando Tá foda até de explicar pra vocês Mas vem cá Vou pedir pra você uma coisa Você vai ser o cameraman hoje E tu vai ter que fazer uma missão Que é bem complicada Entrar no meio desse mato Pegar uma taquara pra nós Vixe, tô com medo Não, se você não quiser de boa Eu vou Eu vou, eu tô numa tremedeira, velho Eu vou ficar batendo se matando aí Não, mas então Se você pegasse a taquara pra mim Você já tá liberado É, tá liberado? Tá liberado, vai Ah, deu Daí o que eu quero fazer Amarrar a GoPro na taquara E esfumar no muro alto, tá ligado? A gente já fez isso E o tiozinho Deu cachorro não fraga nós Se o cachorro vê nós Vai dar plano falido Fechou então Entendeu? É nóis Então, vamos lá pai Bora lá Você consegue pular, Esmigo? Vamos lá Ô Esmigo, o que é que eu te espero aqui? Hã? O que é que tu espera aqui? Eu vou lá buscar Só não deixa o cachorro te ver, tá? O que é que eu dou um beijo nele? Ah mano, ó Se ele te ver já era, tá? Busca uma taquara aí Que tem uns 4 metros de altura, tá mano? Enquanto o Esmigo vai lá buscar a taquara, mano A gente tem que esquematizar uma GoPro Que é com você Que o tiozinho não pode ver essa câmera, tá ligado? O que eu pensei? Vou colocar o chapéuzinho aqui, ó E uma câmera aqui Se ele ver a câmera vai dar merda Então, olha só Ficou mais ou menos aqui Eu acredito que ele nem vai saber Que é câmera isso aqui, mano Olha o tamanho dessa aqui Você acha que ele vai saber que é uma câmera? Não é tão burro assim, será? É verdade, né, mano? Esmigo trouxe aqui a taquara, né? Aí, ó Vamos colocar uma câmera aqui na ponta Essa camerazinha aqui, ó Coloca aqui na ponta Desse jeito assim, ó Mano, vai ter 3 câmeras filmando ao mesmo tempo Isso é incrível Tudo preparado? Tudo preparado Respira fundo Não tenha medo do tiozinho Vou apanhar do tiozinho A sua missão é fazer ele abrir o portão E depois que ele abrir o portão Toma em casa Já era, pai Beleza? É nóis Vamos, dá-lhe? Tamo junto Vamos, dá-lhe Fecha o carro, vamos embora Galera, a câmera já tá instalada Vai, vai, vai Vai lá, filma eles no cantinho Vai, bata, bata Quieto, quieto, quieto Ele tá ali O senhor pode abrir, por favor? Agora fudeu Tudo bem? O senhor, o senhor que cuidei O senhor que cuidei O senhor que cuidei do prédio? Eu queria fiscalizar o prédio Pra ver se tá tudo certo a obra O senhor que cuidei do prédio? 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 Não, não, não sei A gente só veio a trabalho Deixa eu ver se tá aqui anotado Vocês são os prédios Aqui, não tem Arthur Rossoni Arthur Rossoni Mano, ele não tá entrando pra dentro, o viado. Ele tá no portão conversando com o velho. Só a fiscalização pra ver se tá tudo certo. Se tem água parada, se tem alguma coisa parada. Os cachorros vão morrer? O que a gente faz com os cachorros? Não dá pra trabalhar assim. Mas não dá pra trabalhar assim, tem que ligar pra fazer assim. Como que a gente faz isso? Não dá pra trabalhar assim? Tem que ligar pra聖is. Não dá pra ficar assim não. Então tá a pra gente. Não dá pra ficar assim? Aí tem que ligar pra fazer isso? Você não vai dar pra cá. Onde está? e agora é mano eu tô muito curioso para ver a reação do tiozinho tá ligado o tiozinho ele não é muito de falar tá ligado ele não fala galera tinta perdidaço a fiscalização pega todos os cachorros vai buscar todos os cachorros depois vai buscar vamos tá dando dó de ver o tiozinho por aqui cara tá só balançando a cabeça eu acho que dessa vez eu não posso nem aparecer aqui vai ser um shopping tipo não tava combinado tá ligado os moleque lá para o prédio agora a gente ficou perdido aqui os caras foram para lá agora a gente só vai saber pela gopro que tá lendo é só tem uma gopro lá e torcer para ela tá gravando ali ó e se você quiser vamos daqui por diante a gente já não sabe mais de nada porque aqui a gente tava vendo a reação do tiozinho balançando a cabeça meio que bugado mesmo olha eu tô pegando ele lá no fundo lá eles estão lá no prédio lá você tá vendo aí daqui a gente tá filmando com a gopro ali em cima né galera que é uma câmera que não tem zoom né e se der zoom perto de qualidade não dá para ver muita coisa é já era mas eles estão lá e eles estão lá no prédio mano agora eu não sei que vai acontecer só sei que eu não vou aparecer até porque eu não quero me queimar velho você acha que ele tem tempo para fazer isso aqui galera tem não filho a gente vem aqui sacanear o tiozinho não dá velho ele não gosta de que sacaneia ele não vai por essas coisas assim ó com certeza o moleque estão falando pesado alguma coisa dos cachorros dele cara eu deixei para os moleques interpretar tá ligado eles vão fazer não falei nada eles foram lá e eu não falei das cara mesmo não vou sair correndo quando estiver voltando para cá vai é disparado tá ligado capivara eu vou falar uma mistura de porco com galinha aqui no brasil coper 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 sim uma mistura de porco com galinha boa é como é quase caído para comer ó comer olha lá que eles estão lá galera ó se ele me fragar aqui já era meu Deus tem que sair ali tá ligado senão ele vai fragar eu acho que você vai entrar galera com a choro grande fraga eles estão vendo O que é o que é o melhor que você vai lá você vai lá você vai lá você vai lá vamos lá ok 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 Quer ir ao outro lado? Quer ir ao outro lado? Fim, o arco? Ah, é Kassi. É, é, é... Abregui guagui? É... Espaço! É, um moriço. Você não fala inglês? Nada? Presidente, eu estou ótimo para você. Eu vou falar... Muito bom para você. Ok, galera, pelo jeito deu missão concluída, mano. Acho que o tiozinho realmente bugou o cérebro dele. Fui até dó, velho. Tipo, meio perdido assim. Mas eu não vou me amostrar. Tô saindo aqui pro mato, né, mano. Pra ele não me tragar. E vamos cair fora, mano. Outro dia eu venho aqui, troco uma ideia com ele. Quero perder a amizade do tiozinho. Vamos sair de fininho. Outro dia a gente volta, troco uma ideia com ele. Joga um verde pra colher maduro, tá ligado? E aí, galera, o que que deu, mano? Maduro. O tiozinho não entendeu nada do que ele falou. Só ficava rindo. Tá, sério, viu, mano? Mas conseguiram bugar a mente dele. Bugamos a mente dele total. Tem uma hora que a gente falando de Maradona, Ronaldinho, ele virou pra você. Eu não entendo o que ele fala. Foi muito engraçado. Ele falou, e o Pelé? E o Pelé? E o Pelé? Claro, foi incrível. Porque vocês falaram que o cara era brabo que dava medo, hein. E hoje até sorrir, ele sorria. Sorriu, ele conversou com nós, falou de onde que ele veio, o que que ele faz aqui, do quanto tempo que ele mora aqui, conversou com nós, mano. Tiozinho é de boa. Tiozinho é gente boa. Dessa vez foi legal. Eu acho que deu certo o que a gente tentou fazer, né, mano? Porque não era assim, deixar o Tiozinho brabo. Não, era só bugar a mente dele. Porque realmente, né, mano? O cara chegava falando um negócio que não tem nada a ver. O Tiozinho ia ficar assim, né, mano? Mas tá de boa. Eu não vou chegar agora lá, porque vai que ele fica brabo comigo. Porque eu que amo essa parada toda, né? E eu não quero perder a amizade do Tiozinho. Então, eu vou vir amanhã. Vou trazer um monte de coisa pra ele já. Daí o cara, né, Tiozinho, não vai sorrir até na orelha, né? Tamo junto, né, mano? Eu acho que até é bom eu não apresentar vocês pra ele. Pode ser que dê mais um vídeo, a gente voltando, outra história, entendeu? Levando o Tiozinho pra algum lugar. Isso! Pô, seria legal, John. Seria legal mesmo. John, imagine. Ah, então tudo bem que o senhor atendeu a gente. Hoje a gente vai levar o senhor pra comer em algum lugar. E sair fazer um Tiozinho com o Tiozinho. Hoje é o último dia nosso na cidade. O senhor quer aproveitar com nós? Aí levamos ele, eu vou estar lá e pá, e vai dar tudo massa. Aí brincar com ele, deixar ele bem à vontade. E no final falar, desculpa, nem... Aí depois ele vai ver eu, ele vai falar, ah, você, essa safada. Aí vai dar... Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? No nosso coração e a gente sempre vai trazer vídeo com ele. Até pra alegrar a vocês. E alegra a todos nós que quando a gente vem aqui é uma felicidade tremenda, mano. Está grande todo mundo aqui. Vai estar aqui, ó, na descrição. Então dá um confere, segue os moleques lá. Porque os mano veio lá de Curitiba, filho, pra gravar com nós, então. Ah, mas também os viagos de Boneário aqui também são zicas. Não, os caras são sempre zicas, né? O Tiozinho, os migos aí, tá tremendo tudo, mas estamos juntos, né? Estamos juntos aí. E aí, família, eu vou ficando por aqui. É nóis, valeu. Até o próximo vídeo. Fui!